Bom dia galera do meu canal, estamos iniciando mais um vídeo aqui, mais uma pescaria, quarta-feira, dia 2 de setembro, estamos aí com meus amigos Sérgio, pastor de mariurtins, mariurtins não, é flechal, estamos aí mais uma pescaria, vamos iniciar mais uma pesca, a maré é baixando, estamos aí só nas boas, dá um amigo ali, bambuzeu, tem uns caras lá aí na frente, ainda vai encostar lá também para tentar a sorte, tempo em abril, estamos aí, valeu! Obrigado! Bom dia, vamos ver se vai dar alguma citaiofa. Nossa, espetacular hein? Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem com nós, vem com nós. Mais uma tarrafazinha de leve aqui. Só prato, o menino é bom! Valeu galera! Estão mostrando aí do vídeo, inscreve aí, ativa o sininho, hoje eu vim aqui em pedido de um inscrito passar algumas dicas, vou estar mostrando ele aqui ó, esse menino bonito aqui ó, esse é o Sérgio da Buraca, vem lá de Elielso. E está lá o meu outro aluno lá. E está lá o meu outro aluno lá, me chamando para dar mais umas dicas, e tamo aí, esse é o menino. O menino aí é bom, valeu! Valeu! Pode estar recolhendo a tarrafa. Calma aí ô aluno, pera aí! Estou fazendo um vídeo! Está lá embaixo! A tarrafa está embaixo da água. Segurar que os iotes daqui são acostumados a furar quando está chegando no barco. Olha aí ô! Olha aí ô! Olha aí galera! Olha aí galera! A tarrafadazinha de tainha. Ó! Tainha! Não peixe, é com peixe! Valeu galera! Se inscreve aí, deixa o like, valeu! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado!